Inaugurando o mais novo clube, a mais nova casa de show da região É, Tabocão do Forró, versão 2018 E o melhor repertório do mundo começa agora, menino Segura o velho paredão que eu quero ver, papai Puxa, Betinho, Betinho, xa, Betinho Segura, vai Olha o desejo do cigarro, chuta rosa Derruba que não chega Eita, outra sangue do céu Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando ela chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando ela chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não falo nada E hoje vai rolar uma briga Quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Mas quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não falo nada Hoje vai rolar uma briga Quando eu chegar em casa, depois da briga Chego bem pertinho dela, chamo ela de vizinho Ela vem e me abraço, André Veração Não larga eu, e eu não largo eu Cadê a outra, mano? Ela não larga eu, e eu não largo ela Quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Mas quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Bora, Clandinaldo, meu frio restaurar Jardel transporta, Pedro Segundo pro Brasil Bora, covó de ouro, cava macho do cocau de dele Sabina, porra do Piauí, em nome de baita brindes Derruba, menino Sabetina, cordeiro, em nome de clima, de climatizadores Baita brindes Ah, menino O espinhaço do véi Quebrou 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 Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha nascendo até o chão Uma tragédia bem acontecer O espinhaço do véi começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha nascendo até o chão Uma tragédia vem acontecer, espinhaço do rei começou a endurecer, espinhaço do rei Quebrou os espinhaço do rei, quebrou os espinhaço do rei Quebrou os espinhaço do rei, quebrou os espinhaço do rei Travou os espinhaço do rei, quebrou os espinhaço do rei Caleta, lagoa de 10, palmeira dos burquinhos é todo mundo aqui, mas nós da merda também Os espinhaço do rei, quebrou os espinhaço do rei, quebrou os espinhaço do rei Quebrou os espinhaço do rei, travou, olha o relinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão, uma tragédia vem acontecer Os espinhaço do rei começou a endurecer, olha o bandido no meio do salão Com a novinha descendo até o chão, uma tragédia vem acontecer Os espinhaço do rei começou, ó Os espinhaço do rei quebrou os espinhaço do rei O rei travou, o rei travou, o rei travou, o rei travou, o rei travou Isso é desejo, música, menino O espinhaço do rei, quebrou o espinhaço do rei, a galera da salsa, todo mundo uma noz Derrama! Vereadorzão do dedo, vereador revétrio Alô Chico Corinto, meu secretário Eu te amo, muita gente sabe, eu já dei prova em forma de buquê E quem olhar pra mim não vê maldade, maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa, se você sobe e desce na festa Você tá virando tequila, não me interessa Sabe por quê? Não te largo Você faz gostosa, ainda põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu estouro como assim, sapateza Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostosa, ainda põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com sapateza Quem me beija Pede um passo A gente balançando o quadro Quem me beija Pede um passo A gente balançando o quadro Derrama! Repertório do! Eu te amo Muita gente sabe Eu já dei prova em forma de buquê Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você só me desce na festa Você tá virando tequila, não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostosa, ainda põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu estouro romance com sapateza Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostosa, ainda põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com sapateza Quer me beijar? Pede um passo A gente balançando o quadro Quer me beijar? Pede um passo A gente balançando o quadro Desejo Construtora realiza E M&M Soldas e elétricas Galera da RD Calçados Olá meu primo Taxo Roberto gravando tudo Leu no CD Todo mundo me procura pra fazer um frete Meu carro é confortável, só de renda e cabeçete Melhor que Fiorino, onde sou o avião É a dor do comporta, essa doblou é meu carrão Eu levo o empresário, família pra excursão Na hora do amor, ela é minha cama, é meu paixão Levo também cantor, as distância do poupão Levo a nome pra vestir, as verilhas pra oração Levo da mão aí, tem que se divertir Vem pra minha doblou, e a galera vai curtir Forró na vaquejada, na balada, na excursão É a dor do comporta, essa doblou é meu carrão Levo da mão aí, tem que se divertir Vem pra minha doblou, marquinhos teclados, vai curtir No forró na vaquejada, na balada, na excursão É a dor do comporta, essa doblou é meu carrão Mas todo mundo me procura pra fazer um prete Meu carro é confortável, só de gente cabecete Melhor que fiorino, onde sou um avião É a doblou do comporta, essa doblou é meu carrão Eu levo o empresário, família pra excursão Na hora do amor, ela é minha cama, é meu paixão Levo também cantor, as distância do poupão Levo a novinha pra festa, e a tiazinha pra nação Ai! Olha lá, leva a mão aí, quem quer se divertir Vem pra minha doblou, e a galera vai curtir No forró na vaquejada, na balada, na excursão É a doblou do comporta, essa doblou é meu carrão Olha lá, leva a mão aí, quem quer se divertir Vem pra minha doblou, e a galera vai curtir No forró na vaquejada, aqui no tabacão Esse é o desejo, sucesso do porrão Tá batindo a mão, Ricardinho do Paredão Já doblou do comporta, mas sucesso aí, ó Segura o ré, menino No começo eu fiquei assustado, meu jeito de fazer amor Mas o patuto é assanhado, quando viu logo que se amadutou Entrei no clima dela, nossa cama quase pegou fogo Ela doida subindo em mim, eu dizendo galopa de novo Ai mulher, deixa o raqueira apaixonar Galopando em mim como galopa no carro alto Ai mulher, deixa o raqueira apaixonar Galopando em mim como galopa no carro alto Galopando em mim, quanto mais você galopa Fico apaixonado Simbora Fernandes Galopando em mim, quanto mais você galopa Fico apaixonado No começo eu fiquei assustado, não tem jeito de fazer amor Mas o patuto é assanhado, quando viu logo que se amadutou Quando eu entrei no clima dela, nossa cama quase pegou fogo Ela doida subindo em mim, eu dizendo galopa de novo Ai mulher, deixa o raqueira apaixonado Galopando em mim como galopa no carro alto Ai gostosa, deixa o raqueira apaixonado Galopando em mim como galopa no carro alto Galopando em mim, quanto mais você galopa Fico apaixonado Galopando em mim Galopando em mim, quanto mais você galopa Galopando em mim, quanto mais você galopa Sucesso mesmo, toca do rock Sou o melhor forró do Viauí, em nome de baita Brindes e clima, te clima dos radores Subicara e irangeri Bom dia já a todos, né? Hoje ela saiu de casa, só pensando em mexer, mexer E sem segundas intenções, sem tocar, sem beijar Ela não vai se envolver A gata é uma loucura, você não vai em vida, mantém a postura Depois da meia-noite é filme com a censura É sensualidade pura A gata é uma loucura, você não vai em vida, mantém a postura Depois da meia-noite é filme com a censura É o quê? Sensualidade pura E gostar de fazer o tá, tá, tá E vai quebrando e moçando, você nesse bubom Vai me acendo o bumbu, vai me acendo o bumbu Faz o movimento do talento Vai me acendo o bumbu, vai me acendo o bumbu Faz o movimento do talento Hoje ela saiu de casa, só pensando em mexer, mexer E sem segundas intenções, sem tocar, sem beijar Ela não vai se envolver A gata é uma loucura, você não vai em vida, mantém a postura Depois da meia-noite é filme com a censura É sensualidade pura A gata é uma loucura, você não vai em vida, mantém a postura Depois da meia-noite é filme com a censura É sensualidade pura E gostar de fazer o tá, tá, tá Vai me acendo o bumbu, vai me acendo o bumbu 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 E faz o movimento do talento Vai me acendo o bumbu Vai me acendo o bumbu Faz o movimento do talento Vai me acendo o bumbu E faz o movimento do talento Vai me acendo o bumbu Três piriguetes só é dez reais A escola, ó, só Diego Sena pra fazer promoção Galera da Lá 13 de Gamilheira Eita, uai Dia 21 na vertente Maredão, Chapolin, Meriba, Balanço e Jú Fazendo o som da galera e deseja ouvir Cheguei na pressão, liguei o meu paredão Quero ver uma sacolagem em mim Sei que hoje tá aqui, de fazer bem gostosinho Vai rebolar quando toca o salinho Mas eu já vou te pegar Traxão, CDs, gravando tudo Você não vai escapar Cheguei na pressão, liguei o meu paredão Quero ver te dançar coladinha em mim Sei que hoje tá aqui, de fazer bem gostosinho Vai rebolar quando toca o salinho Olha que eu vou te pegar Vai, Rodrigo Você não vai escapar Olha que eu vou te pegar Cheguei na pressão, liguei o meu paredão Cheguei na pressão, liguei o meu paredão Quero ver uma sacolagem em mim Sei que hoje tá aqui, de fazer bem gostosinho Vai rebolar quando toca o salinho Olha que eu vou te pegar Olha que eu vou te pegar Você não vai escapar Para meu bom, te pegar Te pegar Marquinhos, teclados, brigado, seu prazer, seu meu rei Chuliarte, coca de beijo, suas carinhas, prazer Liguei o meu paredão Nossa sacola de M do carbo Sei que hoje tá aqui, de fazer bem gostosinho Vai rebolar quando toca o salinho Olha que eu vou te pegar Tá muito escuro Você não vai escapar Olha que eu vou te pegar Acende a luz, mulher Vou te pegar Ai Repertório do... Se a descência é o musical Pensando mesmo, vocês se merecem Quando a sua história não vai acabar bem Mas é que se paga, é que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tá te espera Ela tá livre como um passarinho E pra poder ficar contigo Ei, vim, alô Tá tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me tá aí Cala a boca, pois eu estava aqui Quando ele se me falou da mancherrinho Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confio E te confio Onde que eu errei Engrava Repertório bom Médios, mentes Se carrua de dentro, estourou Pensar bem, vocês se merecem Toda sua história não vai acabar bem Pois é que se paga, é que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tá te espera Ela tá livre como um passarinho E pra poder ficar contigo Baby, alô Oi, meu Tá tudo bem contigo Eu só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trai, bora, revétrio Cala a boca, pois eu estava aqui Quando ele se me falou da mancherrinho Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confio Onde que eu errei Baby, alô Olha, tá tudo bem contigo Eu só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trai, foi bom, foi Cala a boca, pois eu estava aqui Quando ele se me falou da mancherrinho Eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confio Onde que eu errei Engrava Levanta o seu bandido Os caras tão achando baixa Galera de Capitão de Campos A turma do Prefeito Timeneira Esse é o caba bom Até as irmãs vieram Olha o desejo Nossa nova E vai pra toda essa novinha As que são bravas de verdade Vai na coreografia Vai só de sacanagem Vai na coleragem 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 Manda o pedido vai pra mais Seu mandador vai pra cima Seu pedido vai pra mais Seu mandou Vai pra cima Bunda pra cima, bunda, 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 bunda pra cima Bunda pra cima, bunda pra cima, bunda pra cima Levanta, menina Segura o rei, menina Sabe da porra que a uísa da rosa Fala o desejo, lança nova E vai pra todas as nofias Os que são bravos de verdade, vai na coreografia Vai só de sacanagem, vai na puleiragem 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 Quando eu mandato, vai pra baixo e seu pedido Vai pra cima, seu mandato, vai pra baixo e seu pedido Bunda pra baixo, bunda pra cima, bunda pra baixo Bunda pra cima, bunda pra cima, bunda pra baixo Bora, Cleitinaldo Esse bunda pra baixo, bunda pra cima Tá com seus CDs gravando tudo, lembrando o CD Culeque bunda pra cima Ela queima o arroz Quebra o copo na pia Propeça no sofá Machuca o dedinho Diz que a culpa ainda é minha Mas ela roca demais Lança as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Cê sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer crescer o outro Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é tudo de te perder, amor É pavor É pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é tudo de te perder, amor É pavor É minha cuida o mesmo pro que acabou Ela queima o arroz Quebra o copo na pia Propeça no sofá Machuca o dedinho Diz que a culpa ainda é minha Ela roca demais Lança as minhas camisas Me dá até medo de olhar E ela tá Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Cê sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é bagulho de te perder, amor É o meu amor É minha, cuido mesmo, pronto e acabou Se a banda Bora, bandido, sol, gravando tudo Taxocedes, leu do Cedes Em agosto e São Paulo, vai de novo Brasília também, né? Quero sentir de novo o calor do teu corpo Colado no meu E aqueles beijos safados que um dia me deu Sinto saudade, eu der o cheiro naquele perfume Que você usava Onde cabana, anjo, anjo Ficou impregnado dentro da minha casa Mas sei que eu posso fazer Se ela não quer mais viver Eu vou beber pra louchará Se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra louchará Se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Sinto saudade até do cheiro daquele perfume Que você usava Onde cabana, chuchu Ficou impregnado dentro da minha casa Mas sei que eu posso fazer Se ela não quer mais viver Eu vou beber pra louchará Se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra louchará Se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra louchará Se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Alguém que já botou outro no meu lugar Vem, vando o sax Galera de cartão de campo Meu orgulho caiu Quando subiu o ar Aí deu pra mim Pra piorar Tá rolando o modão de arrastar O cifre no asfalto Tô tentando esquecer Mas o meu coração não entende Eu tô fechando esse bar Apogando a saudade Como quero assim Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira desse risco apaga E quando cê no palco Tô largado as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira desse risco apaga Quando cê no palco Tô largado as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 oh No Brasil De você bebida ameniza Ele ia apagar fogo com gasolina Falta de você bebida para dar dor Ele ia apagar fogo com gasolina Metalúrgica, M&M, solta de elétrica Esse é seu musical, vai O orgulho caiu quando subiu o arco Aí deu pra mim Pra piorar, tá rolando um rodando e arrastar Os chico e nós falam Tô tentando esquecer, mas o meu coração não entende De novo, fechando esse barco Apogando a saudade com o kerosene Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira desse escapaca Quando cê não volta, tô largando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira desse escapaca E quando cê não volta, tô largando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Maldito sentimento que nunca se acaba Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Dia 13 de julho Vamos sair Capitão de Campos, Praça Pública 13 de julho Prefeito de Meneiros É nós Que fé da luta, menino Vereador Chico Corinto, agora secretário Passou pra mim André Refrigenação, nome dele Casou de novo e feliz, rapaz Vai pra mim Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira Nosso caso é sério Entrega logo Seu coração Já não aguento de tanta ilusão Tá na minha Também te quero Larga de besteira Nosso caso é sério Entrega logo Seu coração Eu não aguento de tanta ilusão Dê Davi A noite tá frio Vai lembra a filha de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz pequeno E eu sei que está aqui Eu tô ligado Qual é a tua Foi o teu olhar Quando o DJ Apagou a luz Eu te agarrei Novinha, pode par Eu te beijei Novinha, pode par Te conquistei Novinha, novinha Eu te agarrei Novinha, pode par Eu te beijar Novinha, pode par Te conquistei Novinha, novinha Se a banda Eu te agarrei Novinha, pode par Novinha, pode par O seu coração Eu não aguento de tanta ilusão Eu tá na minha Também te quero Larga de vestida Na minha Seu caso é sério Me entrega logo O teu coração Eu não aguento de tanta ilusão Você tá novinha A noite tá fria E precisa de mim Pra te abraçar E te beijar Não faz beijinho Eu sei que está bem Já tô ligado Qual é a tua Quem me falou Foi o teu olhar Quando o Renato Apagou a luz Eu te agarrei Novinha, pode par Eu te beijar Novinha, pode par Te conquistei Novinha Para o reveto Vereador Eu te agarrei Novinha, pode par Eu te beijar Novinha, pode par Te conquistei Novinha 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 Eu te beijar Novinha, pode par Te conquistei Novinha Novinha Eu te agarrei Novinha Eu te beijar Novinha, pode par De conquistar novinha, novinha Porque sábado que vem tem o local de telha Ainda não me chamem de meu nego Ainda não me chamem de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhos é mais difícil de esquecer Bora aí, meu! Local de telha, próximo sábado tem Suasgaria Brasil, Mulher de Graça Agora não é segredo entre a gente E o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente De sentir bagunçar na minha mente Passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tinha sido presente uma pessoa no passado Aceitar essa situação é uma porra de amor Eu peço que você me faça só mais um favor Ainda não me chamem de meu nego Ainda não me chamem de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chamem de meu nego Ainda não me chamem de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tinha sido presente uma pessoa no passado Aceitar essa situação é uma porra de amor Eu só peço que você me faça só mais uma porra de amor Porque era assim que você pode ter escolhido alguém menos complicado Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Fara aí do avalanche Vamos voar as tampas Chapolin junto dá uma bagunça Ua zoeira danada Vamos queimar os autos Avantos do dia nesse dia Bandido o som disso vai botar mais lascada Segura no vídeo Alô o Vertê Dissana Ada Amazon 결 E foi mais uma noite aí na culpa da loucura Se o desejo é quem vai levar a culpa Cabelo bagunçado, perfume misturado Teus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Gosto das suas mãos atribidas Se se olha mal doce Suas frases provocantes Desse jogo corpo a corpo Você é o defeito que eu gosto de ter Se eu tô errado tem que ser com você Quero tocar uma passageira A minha temperatura Traz a loucura pro quarto Não deixa a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Me conta mais uma mentira Sou diferente E gosto da gente E pode acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui quando eu acordar Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado, perfume misturado Teus olhos passeando no teu corpo todo Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado, perfume misturado Teus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Coração nem precisa saber E cantando mais uma mentira Que sou diferente E gostando da gente Pode acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui quando eu acordar Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado, perfume misturado Teus olhos passeando no teu corpo todo Foi mais uma noite aí na conta da loucura E o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado, perfume misturado Teus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Hoje eu tô com você Coração nem precisa saber E hoje eu tô com você Atenção na tele As meninas estão de saída na tele Sai de trás do muro na tele Ai Põe mal no sábado Zé Leu pau até umas horas Teu pai sofre, toma e chora Teu pai sofre, toma e chora Bagunçou lá no danouro Derruu pau até umas horas Teu pai sofre, toma e chora Teu pai sofre, toma e chora Teu pai sofre, toma e chora Leu pau até umas horas Naquele dia começou uma brincadeira O namorado da amiga Não é blu que se cheira Bastou uma piscadinha Pra ele se envenenar Quando a amiga percebeu Cadeira começou a ruar Bagunçou numa dozinha Leu o pau até uma dozinha Leu o pau até uma dozinha Leu o pau até uma dozinha E bagunçou na nudadora Leu o pau até uma dozinha 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 Naquele dia começou uma brincadeira O namorado da amiga Não é blu que se cheira Bastou uma piscadinha Pra ele se envenenar Quando a amiga percebeu Cadeira começou a ruar E bagunçou numa dozinha Leu o pau até uma 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 dozinha Eu não imaginava te encontrar com outro pela lua Tem muito menos de verdade E mostrados com alguém que não fosse eu Parece um pesadelo sem abração do outro Beijando como nunca me vejo Senti meu coração querer pular fora do peito Nessa hora meu mundo desamói Foi aí que meu amigo perguntou Eu precisava Só preciso de um copo e um uísque Cigarra cedo e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada Uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo e um uísque Cigarra cedo e um vidro da patuleira Uma música bem apaixonada Uma boca qualquer pra me beijar Um desejo musical Um desejo musical André Adonildo M.M. Soldas Com outro pela lua Nem muito menos te ver de mostrar Que eu falei que não fosse eu E não fosse eu Eu sou um pesadelo Você abraçando o outro Beijando como nunca me vejo Senti meu coração querer pular fora do peito Nessa hora meu mundo desamói Mas foi aí que meu amigo perguntou O que eu precisava Eu só preciso de um copo e um uísque Cigarra cedo e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada Uma boca qualquer pra me beijar Só preciso de um copo e um uísque Cigarra cedo e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada Uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo e um uísque Cigarra cedo e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada Uma boca qualquer pra me beijar Primeira festa dos vaqueiros Segunda Olha, eu morava no interior Era um cara pobre, disposto, trabalhador Queria um esquema, mas era um pobre coitado E o que eu tinha era só um gol quadrado Eu pensei de sofrer Ser humilhado Comprei um paredão pra botar no gol quadrado E o pobre coitado do interior Agora pegou Agora pegou a cama Pra fariguinho pegador E arregaço o som Não tem complicação Pode marcar na parra que eu levo o meu paredão Olha, eu morava no interior Eu era um cara pobre, disposto, trabalhador Queria um esquema, mas era um pobre coitado E o que eu tinha era só um gol quadrado Eu pensei de sofrer E ser humilhado Comprei um paredão Pra botar no gol quadrado E o pobre coitado do interior Agora pegou a cama Pra fariguinho pegador Arregaço, calma aí Bota ele pra falar Dentro do meu gol quadrado As sorrinhas vão entrar Não tem complicação Pode marcar na parra que eu levo o meu paredão Bota ele pra falar Na hora Arregaço, calma aí Não tem complicação Pode marcar na parra que eu levo o meu paredão Naiele, naiele As meninas estão de saída A Naiele A Naiele tá enganchada Enganchada Nós vamos ter que saber Sai da boca Sai da boca Vai dar muita maiele do que há É, coi? Família porra do que eu ia vir, menino Bota mais o Diego Cina É pra você essa aqui, ó Ela errou Derruba E quando abraço, ela não encaixou O erro dela é não ser você E ela quase ficou entre você e eu Eu disse quase, eu disse quase, só quase entendeu Ela tentou usar uma roda parecida Ela tentou O mesmo corte de cabelo tentou Vou te mostrar aonde ela errou Ela errou Quando o beijo, quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase entendeu E pra te explicar A distância do quase É tipo um hino e roda daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer Bora, Lauricelli É uma minha, a outra é dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha, a outra é dele Bora, meu patrão Tá com o CD Gravando tudo ao vivo, hein Ô, Farrasão Amigo Filho, FC Bidas Valeu Valeu, Chaguinha Valeu, Diego Sena Leu do CD Também gravando tudo Quem vai cantar com desejo ao vivo Seguro o véio pra chorar Melhor porra do Piauí Renato França Em frente ao espelho eu ensaiei Uma palavra discreta de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Eu já imaginei sua reação Segurando em minha mão Um sorriso vai olhar pra mim Depois que eu cantar com seu coração Se existiu ou não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso O resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso O resto eu corro atrás De ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Eu já imaginei sua reação Segurando em minha mão Com sorriso vai olhar pra mim E depois que eu toque a seu coração Se existiu ou não Vai se tornar um sim Deixa tua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Eu quero teu irmão como cunhado Só te peço isso O resto eu corro atrás Deixa tua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero teu irmão como cunhado Só te peço isso O resto eu corro atrás É paixão demais Se a tua mãe virar minha sogra Eu ser o gerro do seu pai Quero teu irmão como cunhado Só te peço isso E o resto O resto eu corro atrás Em nome de Baita Brindes Climates e climatizadores A dois moda íntima Secretário Chico Torino Revete o futuro prefeito Peripirim Bora revete o mercado aí E tá apaixonado as meninas Segura o véi, segura o véi Isso é desejo Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração Se apaixonou pela pessoa errada Como eu ia imaginar E do lugar do coração Da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando Mesmo sem saber E é com meu desprezo Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco Tu vai rever O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo que eu sei jogar Que nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar O amor que eu sinto por você E nada disso você deve entender O seu jogo que eu sei jogar Nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração Se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar E do lugar do coração Da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando Mesmo sem saber E é com meu desprezo Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco Tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo que eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo que eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você not sabe O sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo que eu sei jogar E nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender Se eu sou você joga, nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Essa é a banda, papai Na bocão do forró, Santa Rosa Dá o coração, show, hein? Lá Diego Sena, Lá de Sena, toda a família Sena Agora Renato França, toda a família França Estourou Abra o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Confiei, entreguei Meu coração a você machucou Noites do teu lado, eu fico aqui Imaginando Como é que eu pude cair Nessa massa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por me mostrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Tá com seu cerveza gravando tudo Leu do Cedês E Gustavo Cedês do Capitão do Campo Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Confiei, entreguei Meu coração a você machucou E yapocado Eu trouxe o seguinte Gente do seu lado, eu fico aqui Eu fico aqui, imaginando Como é que eu fico aqui Nessa massa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar Se é amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar Se é amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Meri, Vavalanche, Paredão, Chapolin Juntos dia 21 21 de julho na vertente festejo E desejo musical ligado ao som dos paredões Levando o som, bandido, som! Tem que esperar um pouquinho de novo Ela só te procura quando tu tem real Se tu não tem carrão, ela não te dá moral Ainda leva as amigas pra tocar o terror Avisa que a equipe fura, a bolsa já chegou Oh, 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 saiu com ela Quebrou, com ela, quebrou Oh, 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 saiu com ela Quebrou, quebrou que abartou Oh, 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 oh Esse é desejo Olha que ela só te procura Quando tu tem real Se tu não tem carrão Ela não te dá moral Ainda leva as amigas Que é tocado o terror Avisa que a equipe furga Poxo já chegou Saiu com ela Quebrou com ela Quebrou Saiu com ela Quebrou que abatou Quebrou Quebrou Saiu com ela Quebrou Quebrou que abatou Se abanda Maredão Chapolin Meriva Avalanche 21 de julho Verdade Tem sido um sonzão Vamos tocar neles Raimo Devaldo da Salsa Olha o desejo musical, meninas O repertório do As malandrinhas Sem adinhas Só quebrou, só quebrou, só quebrou Vai na favela Fica doidinha Então vai sentando aqui Essas meninas Sem adinhas Só quebrou, só quebrou, só quebrou Vai na favela Fica doidinha Então vai sentando aqui Senta aqui Senta aqui Vai no colinho do papai Senta aqui Senta aqui Senta aqui Vai no colinho do papai Senta aqui Senta aqui Senta aqui Rupertone é novo Meu amigo Cabral Dia 29 de junho Lá na Vazia 1 No Arena Show E eu também vou estar mais piando Essas malandrinhas As sonhadinhas Só quebrou, só quebrou Só quebrou, só quebrou Não vai na favela Fica doidinha Então vai sentando aqui Essas malandrinhas A senha de Só quebrou, só quebrou Só quebrou Não vai na favela Fica doidinha Então vai sentando Senta aqui Senta aqui Vai no colinho do papai Dá com seu CD Desgrabando Senta aqui Senta aqui No colinho do papai Senta aqui Senta aqui Leu dos CDs Senta aqui 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 No colinho do papai Senta aqui Senta aqui Repertário Não vai sentar aqui Senta aqui No colinho do papai Segura o rei Ganhar no Tabocão do porro Se a banda Gustavo Cedes Clima de Clima de Sadores Baita Brindis Matama O sol O teu abraço Queixa meu lençol Temo que passa sem você Isto que eu já te espero Só quero, faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Quero sempre ter você, amor Ao meu lado, seja onde for Tudo que você sente ao me der Também sinta amor como você E o resto só o tempo vai dizer Na sua chamega, amor demais, não na boca a gente faz Tudo especial, que a sua vida é carnaval Você é nota 10, será igual Tu quer me ter? Tu vai me ter? Também tô como você Só meu peste viz Tudo bem, amor sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Na sua chamega é bom demais É o tanto amor que a gente faz Eu vou ser especial, que a sua vida é carnaval Você é nota 10, não tem igual Tu quer me ter? Tu vai me ter? Eu também tô como você Só meu peste viz Tu vai me ter? Eu também tô como você Bom mesmo é amar, ser velho Vejo ardente como o sol O teu abraço quente é o meu lençol O tempo aqui não passa sem você Gosto que custar te espero Quando te encontrar só quero Faça a vida inteira pra te amar Onde o vento me levar eu vou Quero sempre ter você, amor Ao meu lado, seja onde for Tudo que eu sem você, tchau, me dê Talvez sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Se não assusta, meia, fonte, mas Eu dou o amor que a gente mais Você é especial, nossa vida é carnaval Se você não dá 10, não tem mal Se quer me ter, tu vai me ter Eu também tô como você Você é bom pé de bis, tanto morre sem raiz O bom mesmo é amar, ser velho Nosso chamele é bom demais, eu dou o amor que a gente faz Você é especial, nossa vida é carnaval Foi na 10, não tem mal Tu quer me ter, tu vai me ter Eu também tô como você Você é bom pé de bis, tanto morre sem raiz O bom mesmo é amar, ser velho Sucesso que estourou na voz do Amin Cabral em todo o Brasil Sucesso do Amin Paulinho Paixão Já deseja o musical ensaiando Bora, tabacão do forró Daqui só se desce Saiu É preciso ser seu amigo e não sei nada Eu prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui Me fala Onde é que eu vou ganhar na tua mão e não poder Se levar pra casa Fica tão perto assim na sua boca e não poder Beija lá Assim um dia você me chama Pra conversar debaixo de uma árvore E se apaixonou por alguém E esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Só a amizade não esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Oh, paixão Trabalha, doutor Só espiana, mano Dia 28 de julho Lá no Salsa Vai em Salsa Tem marquinhos teclados Bora, Raimundo Evaldo Chama o povo Eu preciso ser seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser nada Hoje é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na tua mão e não poder Se levar pra casa Fica tão perto assim na sua boca e não poder Me beijar lá Mas se um dia você me chamar pra quê? Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém E nesse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que a tua desça Sua amizade Esqueça Eita E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Meu peito gritando te amo Ao passar Fora a Dayana Casou de novo Beijo na boca Beijo na boca Aí eu botei foi feio Bota mais um minha banda Tira o vermelho da luz Olha eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade Foi lá que eu conheci o meu primeiro amor Queria correr bem e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Quando eu escolher ela uma maquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira maquejada depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira maquejada depois ela Bora Bertina Gordinho Capricha e menino Na boca do forró Diego Senna Na coração show Nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade Quando eu conheci o meu primeiro amor Queria correr bem e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Quando eu escolher ela uma maquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira maquejada depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira maquejada depois ela Seu desejo ao vivo Segura minha mão, segura Sua, sua Meu amigo Charles Meu corretor Stop car, peripiri Diferente não Estranho Toda maquejada é Diferente não Estranho Toda maquejada é Gustavo C.D. Capitão de campo Bora Gustavo, tá com seu CD Meu cavalo é estranho Meu chapéu é estranho Minha bota é estranha Minha rama é estranha Minha saída é Minha saída é Minha carreira é Minha carreira é Minha rama é estranha Minha rama é estranha O boi vai rolar Diferente não Estranho Toda maquejada é Diferente não Estranho Toda maquejada é Minha paredão é Estranho É estranho O meu grau é Estranho Nesse estralar O volume é Estranho Minha namorada é Estranho Todo final de semana Ela deixa eu farra E diferente não Estranho Toda maquejada é Estranho Diferente não Estranho Toda maquejada é Estranho Toda maquejada é Diferente não Estranho Toda maquejada é Estranho Diferente não Estranho Próxima sexta-feira Clube Teixeira Piripiri Vai ter forró Próxima sexta-feira Olha o desejo Meu paredão Meu paredão é Estranho Meu paredão é Estranho Meu grau é Estranho Meu grau é Nesse estralar O volume é Estranho Minha namorada é Estranho Todo final de semana Ela deixa eu farra E diferente não Estranho Toda maquejada é Estranho Diferente não Estranho Toda maquejada Meu vaqueiro é Estranho Meu carrão é Estranho Minha vida é Estranho Quem quiser pode olhar Alô tratador Ganha aí os cavalos Hoje tem maquejada Eu vou pra ganhar Diferente não Estranho Toda maquejada Eu ganho Diferente não Estranho Toda maquejada Eu ganho Diferente não Estranho Toda maquejada Eu ganho Diferente não Estranho Estranho Toda maquejada Eu ganho Vai Desejo você Cabecei a mão Meu menino Segura o véio Seu mano Suígui Tá pegada É Eu gosto mesmo Dessa vida E ninguém Me faz mudar Porque a minha alegria É ver poeirando Lá Tá quieta em boi Pesado de estrala Mocotó Dança de rosto Colado Toma banho Vem De suor Vem Vem Corro Aberto Play Abra A lição No sul Ê Ê Ê Ê Boiada Céu Carvalho Raqueiro Começou a maquejada Ê Ê Ê Boiada Vizinho Mais ou menos Eu não procuro nada É proibido dormir cedo hoje, hein? É até o dia mais cedo, rapaz! Melhor Corro Pia Baita Brindes Climates Climatizadores Eu gosto mesmo Dessa vida E ninguém Me faz mudar Porque a minha alegria É ver poeira No ar Tá quieta Emboi Pesado De estrela Mocotó Dança de rosto Rolando Toma banho De suor Vem 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 Corro Aperta O peito Abra A bala E saldo Sol Ê Ê Ê Boiada Céu Cavalo Raqueiro Começou Uma maquejada Ê Ê Ê Ê Obedinho Mais ou menos É se eu não troco Por nada Ê Ê Ê Boiada Céu Cavalo Raqueiro Começou Uma maquejada Ê Ê Ê Boiada Vininha Mais ou menos Cê tá Bocão Do forró Inauguração Acabou a bebida Eu era um raqueiro Pegador Só andava rodeado De mulher Minha vida era Raquejado Corrição Tinha uma pedra No lugar do coração Até que um dia Levei um tiro Certeiro Ela mexeu Com a estrutura Do raqueiro A minha fama De durão Se acabou Foi bem mole E o raqueiro Se apaixonou Na suíte do raqueiro Só da eu e meu amor Eu fui derrubar O voe Mas era Que me derrubou Na suíte do raqueiro Só da eu e meu amor Eu fui derrubar O voe Mas era E me derrubou O paixão Eu era um vaqueiro Pegador E só andava Arrutilhado De mulher Minha vida Era vaquejado E cordição Tinha uma pedra No lugar do coração Até que um dia Levei um tiro Certeiro Ela mexeu Com a estrutura Do raqueiro A minha fama A minha fama De durão Se acabou Foi bem mole Raqueiro Raqueiro se apaixonou Na suíte do raqueiro Só da eu e meu amor Eu fui derrubar Mas era o voe Mas era o que me derrubou Dia 21 de julho Férias Leu de cd Leu de cd Certe o cd Você não só me dá prazer Mas eu que estive Me senti a abraçar Segura o véu Gosto de te ver Perto de mim Nosso amor Começa E não tem fim É o povo Que me faz a ver O teu sangue De querer não mais parar Enquanto meu coração bater Eu sei que vou viver Só pra te amar Derruba Derruba Eu gosto de fazer Você feliz Nosso amor É flor Que tem raiz Quando você vem me ver Dá vontade de parar o tempo Esse tempo que não cansa de passar Quanto mais tem o teu amor Quanto mais tem o mais eu quero Dei a minha vida inteira pra te dar Todo o tempo é pouco pra te amar E todo o tempo é pouco pra te amar Se a deseja alguém no Santa Rosa A boca do pão Ai Lotação, menino Bota mais uma só para ele Quero ver Bora, Betinho Capricho Cê é uma só para você Que vai podcast Cê é uma só para ele Que vai57 jaturo Carrocha Paranaense, moçando as Minas Gerais Eu quero ver uma lourinha suada No calor da vaquejada, dançando querendo mais Horror surdo em loura, catarinense Carrocha Paranaense, moçando as Minas Gerais Eu quero ver uma lourinha suada No calor da vaquejada, dançando querendo mais Vamos juntar nossas forças De coração pra coração Orgulho não vale nada É pó e vaquejada junto com o vaneirão Vamos juntar nossas forças De coração pra coração Orgulho não vale nada É pó e vaquejada junto com o vaneirão Quando eu escuto a canção de Teixeira De emoção, da garganta, doce, doce, doce De que segura a poesia matuta Na voz de Chitãozinho e Chororó É Zezé, Denoncio e Sérgio Reis É Atlanta, Leonardo e Gonzaga É o sul do Nordeste Sem cantão de para o vaneirão Vamos juntar nossas forças, de coração pra coração O orgulho não vale nada, vai queijar junto com o valeirão Eu fui dançar no forró, as quebradas do senão Misturaram o forró, com o tal do roteirão Peguei uma menina nova, eu penso em que eu Caímos no forró, foi aquela animação Ela dançava, me jogando pro lado, me jogando pro gol Já estava caçada, e ela canta-se um pouco Mas não queria deixar a menina no salão Ela dançava, me jogando pro lado, me jogando pro outro Já estava caçada, e ela canta-se um pouco Mas não queria deixar a menina no salão Oh, badina! Ah, ajudando! Caí no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou É o amor que joga o laço, quando ele pega não tem jeito de escapar É no olhar, é no sorriso Feito um risco que faz a gente grudar Quanto mais aperto o laço, quanto mais aperto o laço Mas eu me amarro nesse amor Caí, caí, caí no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou Caí no laço, no laço do seu amor Tô amarrado, dia vinte e oito Tá no sal, sabado, tem marquinhos teclados Vinte e oito de junho, tô preso Tô amarrado, meu coração se entregou Bô, da gasolina, menina Cortou a mais ô que eu quero ver Bô, da porrazão Bô, da clévinha do céu Por que me ver chorando por você Se tu nem ao menos quer me ver Não sei por que fui te dar o meu amor Se você não dá valor Ao que sinto por você Será que você já tem alguém Que como eu sofre por você também Ou será que você não tem coração Não sabe o que é paixão Será que não ama ninguém Cuidado O mundo dá muitas rodas E quem sabe você gosta De alguém que não te quer Ou vai pagar o que você fez pra mim Quem sabe assim vai dar valor a quem te quer Vou apagar o que você fez pra mim E quem sabe assim vai dar valor a quem te quer Dia 17 de junho A rocha Tá bocando o forró Bota pra quebrar Zafora malvada Meu amigo Marquinhos dos teclados Bora Marquinhos, Marquinhos Dia 28 de julho tá no Salsa Bar Me leve de novo Bora, Mudevaldo, bora, Mudevaldo Bora, Daiane, dançadeira, Daiane Bora, Daiane, dançadeira Bora, Daiane, dançadeira Cadê a outra, Daiane? Cadê a outra, Daiane? Taxo Ceres gravando tudo Leandro Ceres, o outro tá em São Paulo Tchau, papá Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí